Braças são insetos terríveis que causam um bom estrago em nossa casa, tanto em livros e papéis quanto em roupas. Mas a solução para nos livrarmos delas de uma vez por todas, os ingredientes bem conhecidos de quem nos acompanha aqui no A Dica do Dia. Vamos conferir? Há dois tipos de traças, as traças de livros ou traças prateadas, que tem um corpo alongado e não tem asas, e as traças de roupa, que sofrem um processo de metamorfose. São lagartas na fase jovem e vivem dentro de um casulo, se alimentando de grãos e tecidos até chegarem na fase adulta quando se transformam em mariposas. Ambas possuem hábitos noturnos, vivendo em ambientes escuros e úmidos, como caixas, rodapés, atrás de móveis, por todo lugar. Para evitar as traças, tanto as de livros quanto as de roupas, a solução é a seguinte. Em um frasco com borrifador, coloque partes iguais de vinagre e de água. Misture bem e aplique com um pano que vai limpar toda a superfície, seja dos armários, seja dos livros. E essa misturinha também pode ser usada na cozinha para evitar aqueles famosos carunchos. Agora, se você quiser optar por algo mais forte, a solução é pegar um frasco de terebintina e colocar uma pastilha de cânfora dentro. Espere a pastilha dissolver e você pode aplicar em todos os armários, mas na cozinha esse não pode. É recomendável fazer a aplicação dessa solução a cada seis meses e o odor disso vai espantar todas as traças. Outra alternativa é utilizar bolas de cedro ou sachês feitos com cravos nas gavetas. Esse perfume também vai deixar as traças longe sem contaminar as roupas. Os sachês devem ser trocados a cada três meses. As bolas de cedro têm uma durabilidade maior. E depois disso, é hora de dar ó. Um beijo de tchau para as traças.